Pronto pessoal, fiz um ajuste fino, regulei válvulas, dei uma ajustada aí, agora Baciana ficou legal, você que acompanha o canal já sabe, ela passou aí por uma manutenção que estourou a junta do cabeçote, aí tivemos que tirar o cabeçote, olha como é que ele está, tiramos o cabeçote tudo, trocamos, trocamos o óleo e aí trocamos a junta, regulamos válvula, mas mesmo assim ainda ficou um pouco de válvula presa, mas agora graças a Deus está reguladinho e está um pouco acelerado porque ele está frio ainda, aí o sensor acelera, quando ele esquenta chega na temperatura normal, aí ele vai para a marcha lenta e fica arredondinho, tem um barulhinho, quem sabe tem um barulhinho de válvula aqui ainda, eu deixei um pouco, ela um pouco colgada, não dei o ajuste na lâmina certa, porque deixa ela trabalhar um pouco e depois eu venho, daqui um mês, dois meses eu faço um ajuste final, é isso aí, Baciana vai voltar ativa, já dá um banho nela Tchau! Tchau!